E falámos um pouco deles superficialmente, que são os plot hooks, que é mesmo aqueles ganchos que prendem o jogador à história ou que nos levam a querer fazer mais ou que inebriam o jogador para aquela ação, ele entra numa dungeon e é o tal Rogue que assim que vê uma coisa brilhante que tem que se lançar e pôr ali um tesouro, é um plot hook para ele se lançar diretamente ao tesouro e assim podemos levar a parte e a fazer algo que nós queremos. Ou que aconteça, eu digo isto assim, não suponhamos, porque não me extrai nada ainda, mas pronto, falem um bocadinho aqui sobre os plot hooks, o que é que... Eu vou começar, eu vou dizer que gosto de rumores, gosto de overheard stuff e vou dizer que gosto de, apesar de não ter usado muito, usei uma vez e eu fiz aquilo a pensar, vou fazer isto, mas depois quando chegou a altura fiquei tipo, porquê que eu me meto nestas coisas? que é músicas, por exemplo, elas estavam em viagem e estavam com uma caravana de pessoal e eu fiz umas duas quadras de uma lenda que havia aqui ao pé e o pessoal ouviu a música e depois disse tipo, oh, será que aquilo é verdade? Para ver. E depois, porque o DM não vai cantar sem razão nenhuma. Sempre. Eu ainda pensei, será que posso reparar isto? Sempre ficava ali, mas não, não sou fake. Não sei se é passos, era troll meu, eles diziam, não, não, eu só estava com o nome. Eu não faço essas maldades aos meus veedores. É flighting, podem fazer flighting. Gosto muito desses e no início, uma espécie de necessidade, por exemplo, no início do Horde of the Dragon Queen, os gajos chegam a um sítio por várias razões e está lá um dragão a matar toda a gente e o pessoal fica tipo, pô, se calhar vamos agitar. Wrong place, wrong time. Uma beca. É assim, no meu caso, eu vou muito pelo que o Ricardo disse, mas normalmente é sempre os rumores, mas às vezes ao ponto de trabalhá-los bem, de maneira também não a criar quadras para repar, mas tipo, histórias, estás a ver, tipo, aqueles textos introdutórios que há até quase, nem muitos módulos, em que, tipo, só por o texto estar diferente, às vezes até faço no Photoshop e apresento na mesa ou assim, eles ficam logo todos, tipo, meu, isto aqui, ele deu só o trabalho de fazer isto, certeza que isto é alguma coisa que vale a pena. É um bocado sempre essa mentalidade e que uma pessoa também pode jogar no sentido de, tipo, olha, tens aqui estas coisinhas para fazer, não te estou a dizer qual é que deves fazer, mas tens aqui coisas para procurar. E às vezes um ou outro, assim, teno toque em algumas backstories aqui e ali, que depois mais à frente, toca a outros players, como é óbvio, não é, mas o que eu achar que faço mais sentido. Eu, normalmente, uso assim. Acrescentando a isso, dos rumores e isso, não precisa de ser só rumores, o que eu gosto de fazer é, quando eles estão a falar com qualquer NPC, todos os meus NPCs encaminham para qualquer coisa, nem que seja um comentário sutil que eles fazem, um bocadinho fora da caixa, para ir metendo as coisas na história e os meus jogadores, pelo menos, costumam apanhar bem essas pequenas dicas, ou seja, se há uma aldeia que está a 5 sítios principais, 5 NPCs principais, cada um deles vai dar um, vai fazer um comentário sobre um dos outros, ou vai fazer um comentário sobre o sítio onde está um dos outros, nem que seja só para dizer, é pá, aquele sítio é uma treta, não vão lá, vão a outros cafés daquela hora. Para criar um, ali um ambientzinho entre os NPCs, exato. Vamos ali, ou não, vamos continuar a ir ali. Vamos ao que ele disse que era rasca, ou vamos ao outro que ele disse que era bom. Já estou a introduzir dois sítios só numa, numa pequena frase, num pequeno comentário assim, assim, à parva de um personagem, eles já ficam a perceber melhor ali o ambiente, dependendo da uma vila, ou de uma situação que esteja a decorrer. Sim, eu vou também bastante por rumores e backstory, ou seja, se calhar começa com eles precisarem de fazer um primeiro contacto com uma pessoa, e ao mesmo tempo terem também um rumor sobre a cidade onde eles vão, e depois chegando lá vão ouvir outros rumores. E lá está, eu gosto de usar muito o sistema a nível de preparação das rucos, que é o que o Sly Fleurich usa, não sei se vocês conhecem, que é o Secrets Incluso, ele faz uma listinha, ok, o que é que eu quero de segredos ou de pistas, são mucos, que os jogadores apanhem. E faz uma listinha, não é? E depois, o importante também aí é, lá está, pode ser flexível, e porque não controlamos as coisas por onde os jogadores passam, é temos essa lista, mas não temos o onde ou o como eles podem apanhar isso, não é? E então depois pode ser, lá está, pode ser que o Marjona disse, numa conversa com este ano pensei, eu vou aproveitar, e ele vai fazer um comentário sobre isto, e já está esta clube passada. Outras vezes, às vezes, é o típico, vou ao bar, começo a beber, a meter-me na conversa, para sacar alguns rumores. Eu, com rumores, gosto de fazer uma coisa, gosto de criar rumores verdadeiros e falsos. E isso é staple nas minhas campanhas. A cena dos rumores também uso muito quando é sandbox, não é? Mundo aberto, eu uso normalmente uma primeira aventura, tipo, para juntar a party, uma Sunless Citadel, por exemplo, e a partir daí, ok, para onde é que vocês querem ir, o que é que vocês querem fazer, e eles têm o mundo na mão, digamos, e para ajudá-los, porque cria-se aquela indecisão, muitas vezes, quando se diz, os jogadores, para onde é que vocês querem ir, e tem o mundo todo, não é? Então, aí sim, aí convém-me meter, de alguma forma, chegar, eles obtiveram alguns rumores, para garantir que eles conseguem dirigir a sua escolha. E, ao mesmo tempo, dirigir para coisas que eu já tenho minimamente preparadas, às vezes. E, depois, é o que eu disse, os hooks ligados ao backstone. Tipicamente, isso. Ok, muito bem. Eu, aí, os hooks... Não, é que isto dos hooks... Eu lembro-me de... Da Mina de Rakamar, em Tomb of Annihilation, e o meu personagem, o Lucas, lembrou-se de criar e de pôr... Tu encontras um mapa que tem uns traços muito parecidos a um antigo mapa que tu tens na mochila. Eu tento ver se os mapas encaixam, ando, tipo, duas sessões à volta daquilo, e a explorar... E a obrigar o resto da parte e a explorarmos o resto de Rakamar, só para encontrar pistas daquilo, e, no fim, encontrarmos uma Mordid's Gauntlet, só para... Que daria só um bónus no Persuasion, e na influência a anões, e assim. Acontece que acabou por se ficar destruída. Ups! Ups! Mas, pronto, foi uma forma também de... que levaram o personagem a levar a equipa a descobrir um bocadinho mais, e a investigar um pouco mais. E acho que aí, como disseram os plot hooks, também a nível de rumores, porque nós estávamos a entrar, de repente aparece-nos, tipo, uma... Uns quantos anões que viviam naquela mina, e que exploravam aquela mina, e, pronto, disseram... E eram sete? Eram sete anões? Não, não. Tinham com uma senhora com a pele branca? Eram três só. E elas são mais escuras, não? É que já se falou aqui de uma bruxa com amassá, por isso? Pode ver tudo. E, entretanto, pronto, introduziu-se, e fomos para dentro da mina, e, entretanto, descobrimos aquilo. Mas mapa que o personagem ainda tem, hoje em dia, não sabe nada, ou quase nada, sobre ele. E que irá ser, provavelmente, depois o Lucas, quando ver isto, vai dizer, é pá, vou pegar nesse mapa, ou não vou pegar nesse mapa mais. Mas acho que ajuda bastante, e envolve mais do que nos poder direcionar, e enquanto, enquanto vossos DMs, serve também um pouco para direcionar a ação, e dizer, pá, consigo fazer, e consigo abrir-vos uma porta para aqui, e uma janela para ali, e é uma forma de vocês escolherem para onde querem ir, se é para aquele bar rasca, ou para o bar bom. Mas também dá a hipótese dos personagens de dizer, não, pá, temos que ir para ali, porque isto faz-me sentido, ao meu personagem, ir para ali. É isso, é isso, caro, pela motivação dos personagens. Já. E as motivações podem ser muito simples, pode ser simplesmente ganância. Mas está, eu quero ganhar mais ouro. Pronto, é uma motivação tão valida quanto outra. É verdade, ninguém trabalha para aquecer. E, pronto. Pronto.